Boa tarde, Welito. Nós estamos aqui diretamente da Praça do Centenário, onde está sendo construída uma nova praça para a população pineirense. Os trabalhadores estão aqui a todo vapor. Nessa praça teremos 12 quiosques, com mesas, cadeiras para as pessoas, além de quadra poliesportiva para a prática de atividades físicas. E nesse momento nós vamos aqui conversar com o encarregado por essa obra. Sr. Elias, o que nós teremos aí de novidade nessa praça, nessa nova praça da cidade de Pinheiro? Rapaz, vai ter essa praça de alimentação com 12 quiosques, vai ter academia livre, e mais, vai ter agora, que eu soube agora, que vão colocar mais uma fonte luminosa ainda, e colocamos mais dois banheiros que foram pedidos pelo pai do prefeito. Já está a fase de acabamento o banheiro, são dois banheiros públicos para ficar para o povo. E tem duas quadras ainda para a criança também, com brinquedo, e mais um labirinto para a criança. Certo. E então, qual a previsão de entrega dessa obra? Rapaz, nós estamos querendo ver se entrega até agora no final de julho. Então é isso, Welton. Aqui nós podemos observar, os trabalhadores estão a todo vapor, né, trabalhando para entregar essa praça, essa nova praça, com uma nova estrutura para a população de Pinheiro, que com certeza irá trazer muita alegria e muita felicidade aos pinheirenses. Repórter Cidadão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL